o salve salve família firmeza mais um videozão galera no vídeo de hoje mano é o seguinte saiu atualização do novo jogo de motos brasileira o jogo lançou aí tem seus seis para sete dias tá aí vendo elas são bem top que veio duas motos nova plataforma pxx né é assim que fala mesmo é pxx é xx é px né pxx mano xox tá assim dando mesmo né vamos ver a próxima moto veio também com essa moto aqui a moto na doida uma cruz né 800 e 800 e 83 cilindrada né a rádio quem fala não vale desde o negócio dessa moto do dia que escuro é um maluco né vamos comprar aqui a pxx agora tô com sete mil e pouco vou pagar quatro mil essa moto paguei quatro mil vamos aqui em correr velho vamos correr vou testar uma daqui no modo tempo vou testar aqui na fase 18 velho vamos ver se a moto é boa para correr mesmo bora pxzinha 150 cilindrada só não sei se a moto é boa para correr quem quiser baixar o jogo tá socorrer na descrição aí adquirir o jogo tá o jogo tá top corra aí adquire o jogo tá esse tá chavão ó agora que bora e aí ó 110 por fato essa moto é boa para andar mesmo velho que corrona vamos ver se ela corre mesmo e tá que pilotagem top do pcx ó 118 120 vai dar 140 velho tem melhor forçar o motor dela não funciona para ser o tião rabo do macaco né é isso aí ó tá correndo a pc xzinha em travou em 120 mano tu é dor de 150 cilindrada no 120 mano acho que a minha força o motor dela ela vai dar a 130 para 45 velho e a forte ela embora testar o grau com ela velho e como você mora na grau aqui ainda ó o grau do pcx ó pcx ó tá opa agora que bora machando a boneca vamos passar na fase 19 aqui ó o modo tempo né olha pilotagem top esse exercício também vive demais em tocando a caminhada do pcx eu vou pagar um dinheirinho essa ali para mim conseguir forçar o motor da moto é ganhei quanto bem 568 não e não volta aqui ó tô com quatro mil fechado mano para mexer motor a moto é quatro não quatrocentos conto vou investir quatrocentos conto mexer motor a moto a segunda moto tá custando 1800 eu não quero comprar essa moto quero comprar esse aqui ó a xj sexta tá custando 30 badaloto mano 30 mil aqui ó hein essa é a moto que tem no jogo pop 110 tem a pcx né que veio nova tem a twist já comprei a twist já essa moto corre tem a xt 660 eu comprei paguei 15 mil nela tento que essa moto aqui que é a rádio lá que veio nova rádio né sei lá rádio deixo da rádio tá no meio né tem aqui a xj sexta né xj sexta custando 30 badaloto vamos testar aqui a pcx motor fuçada agora velho na fase 19 se você lembra foi a moto deu 120 só agora para ver quanto ela vai dar o motor fuçada para um grau aqui ó conseguiu os pontos e um extra o quanto mais grau você botar mais pontos você ganhar mais de dinheiro você vai ganhar dá esse é um intuito do jogo é isso aí ó bora que bora hein eu tenho que rodar dois mil e trezentos metros ó passou de 120 em passou de 120 130 será família vai travar em 130 aí e aumentou 10k e mais velho e o rola passou de 31 e 132 e pegar o negócio do tempo aqui ó travou em 132 a pcx né 132 aí tá bom demais tá boa um pcx né correndo assim velho na rodovia você é doido tocando a caminhada em faltou só ter uma buzinazinha aqui na buzina ó olha a buzina aí ó mas tá de boa tá eu tenho diamante você pode comprar com cristal tá o bom é isso esse cristalzinho você ganha mais na fase 1 tá na fase 1 você ganha de bolsa esse cristalzinho você repita a fase lá as quatro vezes ganha quatro cristal já foi bora que bora hein só dá para usar o cristal só uma vez só eu já bati ali ó só bater de novo não consigo usar o cristal tá perco tudo mas aqui tá de boa ó linha de chegada cheguei 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 finalizei alguém 646 vamos pegar moto diferente a moto potente velho vamos pegar xd 660 e todas minhas motos tá com motor fuçado tá toda minha rota com motorzão fuçado vamos aqui na fase 20 para finalizar o modo do tempo a xd zona aqui da hora botar um grau caminhota grau e corte de xd ó eu quero ver mano o corte de giro da pcx tá eu esqueci de ver mano corte de giro dela será corta giro da pcx aí aí ó cortou o giro bonito velho uso cristal batido no fundo do buzão tava no grau você bota o grau com a moto aqui você não consegue enxergar nada na frente um e essa xd tá dando 192 191 vem e essa tá correndo tocando a caminhada de xd ó o nosso ato com a caminhada mesmo foi vamos pegar que a pcx quero ver o corte de giro dela essa moto corta giro não tava aqui na fase 1 aqui ó vamos na fase 1 só para testar a moto mesmo se ela corta giro ganhar um cristalzinho já pegar um pouco de velocidade para mandar um grau tentar cortar giro com ela será corta giro pcx aí ó ó e esse é o corte de giro da pcx ó corta giro não e caiu não achei o diamante vamos de novo aqui ó temos que pegar esse diamante tem que pegar o diamante eu posso perder o diamante e bora pcx você consegue minha filha acelera forte a pcx aí ó e você tá doido cadê o diamante velho e tem vez que você vem assim no jogo não tem diamante tem que reiniciar a fase duas vezes para aparecer o diamante aí não consegui nada velho a controlado velho vou jogar aqui com a twist vocês verem jogar com a twist vamos correr aqui com a twist vamos fazendo aqui a fase com não vou fazer a fase 12 com a twist velho não vou fazer a fase 3 com a twist ó a twist tá com o motor forçado só deixar o like no vídeo deixa o like aí agora eu bater aqui mil likes nesse vídeo mano deixa o like vamos agradecer nosso trampo aí se for novo no canal se inscreva tá todos os dias três vídeos para vocês vídeo meio-dia vídeo quatro e meia tarde e vídeo 19 horas tá mano só vídeo top para vocês hein um diamante aqui ó ó ó e lotagem de chave de twist olha pra isso aí ó você é doido muito top é muito top mesmo ó vamos voltar aqui ó vamos pegar melhor também vamos trabalhar um pouquinho para conseguir um dinheirinho extra vamos aqui no modo viagem ó fase 5 tá esse modo viagem você tem que rodar 9.000 km tá aqui é quase 20 minutos jogando eu tô jogando aí esse modo viagem aqui é parreado em muito doido esse modo viagem grau e corte de XT 660, ó, aí ó, ó o que é que dá o grau e corta aí, ó, dá isso aí, ó, tá vendo? Mais uma vez, botou o grau e corta com a XT, mano, você não enxerga nada não, véi, bateu no fundo do busão, ó Vamos pegar só um, uns pontosinho extra aqui, ó, tem que se ligar no tempo, tá? Para em que nove segundos, é isso aí, ó, tem que se ligar no tempo, ó Aqui só de ponto do grau já ganhamos 800 pontos, ó Bora acelerar a XT, bora acelerar agora 9.000 km, mano, é muito km demais, véi, você tá doido, você passa quase 15 minutos jogando, dá os dedos, ó Começou a pilotagem chave, ó Tocando na caminhada com a XT 660, hein Essa aqui vai ficar chave demais esse vídeozão, hein Tem que ter o like, mano, tem que ter o like de vocês na descrição, no canal se for novo Que é vídeo top para vocês todos os dias Bora que bora, XTzona, XT 92, hein Começou a tremer todo, ó Já rodei 2.000 km Olha que da hora, modo viagem, tá? Você ganha mais pontos se passar perto dos carros assim, ó Deu um meio que um fino, tá? E mandar grau, tá? Conseguir uns pontos ué Isso que não é rodovia assim, tá? Que não é carro hino e vinho, né? De boa, tá? Aqui é carro só aí, não tenho nada não Dá pra cair, eu tenho de aonde, tá? Só não posso cair de novo, mano 3.000 km já rodei, tá? 3.000 km Pontosinho de grau, né? Não pode faltar Só não posso cair de novo Só cair de novo aqui, já era Eu perco tudo, velho Aí eu perco o esforço e o cansaço Que tem que ir pra O busão fazendo merda aí Vai bater no busão, velho O busão meio que mudou Sair da faixa dele, velho Invadindo minha faixa Bora, XT 192, hein? Leva o negocinho do tempo Vai embora, ó Tocada chave na XT, família Ó pra isso aí, ó Tocada na caminhada do XT Meia, meia, zero Perdi o negócio do tempo Não peguei o negócio do tempo, ó Perdi o negócio do tempo ali, ó Dinheiro Pegar o dinheiro pra ajudar nós, né? O negócio do tempo O negócio do tempo Perdi de novo o negócio do tempo, velho Duas vezes eu perdi o negócio do tempo, hein? Mano, o que é isso, velho? Ó aqui o negócio do tempo aqui, ó 6.000 km já rodei, ó 6.000 km Eu consegui, eu consegui essa fase aqui, ó Bora, sai da frente, nego, velho Sai que é minha vez que eu vou ganhar O diamante, diamante, diamante Nossa, mano Perdi no diamante R$ 497,00 eu ganhei Mano, vou deixar o vídeo por aqui, tá? Deixa o likeão E essa foi a nossa atualização do jogo que teve Tá com duas motos novas Não teve pista nova, tá? Não teve pista nova A PCX que veio, tá? E a... Essa moto aqui tá Uma rally, né, velho Rally Deus, né, que fala Vamos aqui em correr Se vocês verem o modo que tem, ó Tem um modo fácil E um modo fácil de azereita Modo fácil é bem fácil Já fala tudo, tá? Modo fácil Modo tempo é um modo mais... É um... Vamos falar assim É o médio, né? Aí o modo viagem é o mais difícil, tá? No modo tempo Já quase mente zerei, tá? Fazer só uma fase pra zerar E o modo viagem eu tô na fase... 5 Tô na fase 5 no modo viagem, tá? Quero zerar também o modo viagem, velho Você tá doido Muito complicado o modo viagem E é isso, mano Deixa o likeão, tá? Só correr no site aí Adquirir o jogo, tá? E se inscreva no canal, tá? Só conteúdo top pra vocês Compartilhe o canal com seus amigos Vai fortalecer nós demais, tá? Deixa o likeão Deixa o comentário E falou Valeu Fui Até os próximos vídeos Não, tá?